Na competição por equipes é assim, você entra três ginastas para competir, só conta a nota das três. Você não tem nota de descarte. Normalmente no primeiro dia você compete quatro, descarta uma nota, entra três melhores notas. Na final por equipes é só três. Aí eu, não, não, a gente combinou. Aí ele falou, ah, então, ele falou, Dai, eu preciso que você compita. Ele falou, eu confio em você, eu sei que você vai conseguir, não sei o que. Eu, o Leg, ele falou, Dai, será que vai? Eu, tá bom. Aí chorei. Gente, chorei tanto. Eu chorei, eu chorei. E na ginástica é assim, a gente tem um ginásio de aquecimento e tem um ginásio de competição. E aí, esse ginásio, ele era separado por uma cortina, assim, preta. Então, quando você ia para o ginásio de competição, essa cortina, ela abria e os ginásios saíam. E aí eu fui chorando, eu não estava nem maquiada. A gente trocou o colar, alguém pegou o meu número, porque também tem isso, a gente tem que colocar o número atrás. E aí, nisso, chorei, chorei, chorei. Nossa, chorei tanto. Acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Chorei, 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 chorei. Acho que eu chorei mais do que quando eu fui campeã do mundo. É mesmo? Chorei, chorei. Aí eu lembro da cortina, assim, fechada e a gente na fila, né? Porque fica uma atrás da outra, assim. E aí sempre era ou eu ou a Dani como primeira, porque a gente tem a mesma altura. E aí eu lembro que eu estava como primeira, assim, se eu não me engano. E aí eu estava na frente da cortina e chorando, chorando. Aí o Olegre olhou para mim e falou assim, Deu? Chorou? Vamos competir? Assim. Aí eu limpei, assim, juro, assim. E aí abriu a cortina e a gente foi. E me disse, ó, o Brasil foi a quinta melhor equipe do mundo. Cara, que foda isso. Muito legal. E aí imagina, se eu não competisse, não foi fácil, né? Uma dor, assim, alucinante. As meninas... Tem vídeo. As meninas gritando, ajudando. É equipe, né? Mas imagina, eu não ia estar lá. E eu estava. Você fez parte desse momento. Fiz parte desse momento da história da ginástica do Brasil. Que foi a primeira vez que o Brasil foi a quinta melhor equipe do mundo. A gente foi agora de novo com as meninas. Mas foi a primeira vez. E eu estava lá, sabe? Porque as meninas ajudaram. E ele ajudou. Ele confiava muito no meu trabalho. Isso foi muito legal. Mas é difícil, né? Essas escolhas que a gente falou ali atrás, assim. Exatamente. Você podia ter falado não. Não, não vou. Não vou. Não quero. E realmente, né? Não era uma coisa que eu queria, assim. Tipo... Porque doeu muito mesmo, assim. É que foi uma sequência de coisas que aconteceram que... Tipo, eu vou a menina travar. É, eu acho que você pensa em tudo. Acho que tem tudo ali. E tem a nossa vontade de não estar de fora. Porque até mesmo deu ir pro Mundial mesmo. Como eu falei, eu podia ter dito não. Eles me deram escolhas, assim. Tipo, se você não quiser ir, daí tudo bem. A gente vai entender. Eu falei, não, eu quero. Porque esse eu quero é se eu não for, alguém vai entrar no meu lugar. Exato. Eu treinei tanto pra quê? Pra quê que eu fiz todos esses sacrifícios? Fiquei longe da minha família, vim morar em Curitiba. Sabe? Quantas noites, sabe? Passa tudo isso na sua cabeça. Treinos bons, treinos ruins. Eu falei, gente, eu tenho muito pra estar aqui. Eu não posso abrir mão agora por uma dor? Por um pé quebrado? Não vou. Falei, não vou. E aí foi, assim. Aí foi muito legal, assim. Foi a primeira vez que o Brasil foi. A quinta melhor equipe do mundo. E foi lindo, assim. Com a gente. E não era só eu que tava, tipo, machucado. É muito difícil você chegar num nível, assim, e você não ver meninas que estejam machucados ou meninos. Vai ter, porque o corpo ele aguenta um tanto, né? De sobrecarga. Não, e você vai aumentando a carga, aumentando pra chegar lá no máximo, né? Exato. E aí quando você chega nesse máximo, às vezes você tá, assim, arrebentado mesmo. Tá no limite, né? Só que vai. Foi como o Xuxa falou. Não é só... Se fosse só a competição, tudo bem. É. Mas é o treino diário. Exato. O treino diário, ele é muito desgastante. Ele é muito cansativo. Ele exige muito da gente. É por isso que a gente vê essa emoção, né? No pódio, quando... Quando a galera chora. Quando você chora, quando alguém chora. Os treinadores, os mestres, todo mundo. Porque deve passar tudo na cabeça. Não é assim, ganhar medalha. Não é só isso, né? É todo o sofrimento que você teve pra chegar até lá, né? É que, às vezes, as pessoas, elas não entendem como foi sacrificante esse ganho dessa medalha. Ou até, acho que mais difícil é quando a medalha não vem. É. Quando você fez tudo isso. Você fez tudo certinho. E não é, tipo assim, ah, você errou. Às vezes você erra mesmo na periodização ou na estratégia mesmo de competição. Mas, e quando você fez tudo certo, não veio. Não veio porque não é pra vir mesmo. Porque não era seu dia, sabe? Não tem explicação. Porque tá todo mundo lá querendo a mesma coisa, né? Só tem, eu falo, só tem três lugares no pódio. Imagina. Naquele dia, só três pessoas vão ter medalha. As outras todas, por mais que você tenha se dedicado, por toda dedicação, que talvez alguém tenha feito uma dedicação até maior que a sua, você não sabe, né? Ali, às vezes, não veio o resultado. Então, quando o resultado vem, é maravilhoso. Quando dá tudo certo, é maravilhoso. Tchau. 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 Tchau.